Se liga nessa história do jogador do Corinthians Gustavo Silva, mais conhecido como Gustavo Mosquito. O atleta se lesionou no dia 26 de outubro de 2022, em partida contra o Fluminense pelo Brasileiro. E desde quando iniciou sua recuperação no CT Joaquim Grava, o Ponto e sua esposa oraram pedindo a Deus que ele marcasse logo que se recuperasse da lesão. Após 10 meses de muita luta, ele estava completamente recuperado, e foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro no dia 19 de agosto. Curiosamente, o mesmo dia que ele reestreou pelo Timão em 2020, marcando gol naquela ocasião. O Ponto entrou no segundo tempo e rapidamente criou boas jogadas em velocidade. Com o Cruzeiro controlando o jogo, precisamos levar o acerto para o Corinthians. Mas no último minuto, Romero recebeu na ponta e cruzou para Gustavo cabecear e empatar para o Timão.